Marcos Pulga foi contratado pela AGESU, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, para fiscalizar obras em três rodovias estaduais, entre elas a MS-430, que liga São Gabriel do Oeste a Rio Negro. A rodovia de 54 quilômetros foi inaugurada no ano passado. Segundo as investigações, Marcos Pulga fraudava planilhas para conseguir liberação de dinheiro público para a empresa Proteco, que executou as obras. Na gravação da Polícia Federal, no início de janeiro deste ano, Elza Amaral, braço direito de João Amorim, que é dono da Proteco, liga para Marcos Pulga. Segundo a polícia, a expressão tomar um cafezinho significa pagamento de propina. Eu estou me ligando para saber se você pode vir na empresa tomar um café comigo. Então, eu passo já tarde. Então tá. Deixa eu dar uma ligadinha antes, porque eu estou dando mais que notícia ruim. Tá bom. Com a binária. Tá bom. Tá bom. Um abraço. Tchau. No dia 7 de janeiro, o vídeo feito pela Polícia Federal mostra a caminhonete de Marcos Pulga chegando à empresa Proteco. Depois de sair da Proteco, o carro de Marcos Pulga foi parado aqui, a poucos metros da empresa, numa fiscalização. A polícia fez abletes justamente para colher provas de que ele estava recebendo propina. Os policiais dizem que estão numa operação de combate às drogas. Vários compartimentos da caminhonete são verificados. Olha, vamos dar uma olhada por ali também. Olha. Depois de alguns minutos, os policiais encontram 10 mil reais no porta-luvas. E mais 10 mil reais entre os bancos. Marcos Pulga dá a versão dele sobre a origem do dinheiro. Diz que havia sacado no banco. Recebemos? Não, não. Saquei na caixa. Saquei na caixa. Eu estou indo para a França agora em março. Sim. Para comprar euro. Os policiais perguntam sobre o recibo de saque. Eu não tenho comprovante de saque, nem nada, nem estáaco? Ah, vou ter que ficar para trás. Não, para o senhor aí, senhor não tem. Não, para o meu não. Ele é liberado e na saída ainda cumprimenta os policiais. A caixa de droga, que é o principal. É isso aí? Eu acho que é por isso. É isso aí? Eu acho que é por isso. O que é a sua penal? É o que? O que é o principal?